Opa galera, aqui é o Nando Príncipe e sejam bem-vindos a SpinZio É o jogo de browser do Helm Spinner Quem de vocês tem esse brinquedo ou já brincou, já pegou, já manuseou um brinquedinho desse? Bom, eu vou testar esse game porque vocês me pediram Eu não sei se vão me sair muito bem aqui porque ele lembra muito aquele agário de antigamente Que eu já joguei e já trouxe aqui no canal há muito tempo atrás, que era daquela minhoquinha Agora, em vez de ser a minhoquinha, é de Hand Spinner A galera cria cada coisa aqui, cada situação aqui nesse game Eu coloquei já o meu nick ali, Nanda Play Eu não loguei na minha conta do Facebook e nem no Google É bacana logar porque aí você pode upar a sua conta Eu quero testar esse game aqui com vocês, tá bom? Vai ser minha primeira vez que eu estarei jogando Então, vamos ver no que vai dar, né? Vocês podem ver que tem aqui o spinner, que é a skin Que eu posso escolher, mas na verdade eu não posso porque eu não adquiri outros pra desbloquear Tá vendo aqui, ó? Se eu der like no Facebook, eu consigo esse aqui Se eu seguir o Twitter dele, eu consigo esse outro Esse Twitter aqui Se eu me inscrever no canal, eu consigo esse outro Esse daqui eu tenho que logar, né? E comprar Tem vários outros tipos aqui de spinner que eu preciso ter graninha pra comprar E sim, dá pra você upar de level Tem aqui, ó Recompensas Você pode ganhar se atingir o level 10 Por isso que eu falei que é importante sim você logar Se você quiser jogar esse jogo aí por um bom tempo Então você precisa ter uma conta pra poder sempre evoluir E ganhar esses outros Head Spinner Bora lá, galera Bora lá que eu vou jogar sozinha aqui Não vou de time, não vou com nada Eu vou tentar jogar esse game aqui Só dá play Bora dar play aqui Beleza Estou com um spinner azul E tem aquele negócio ali no meio Eu posso entrar dentro desse lugar E ele me dá muita velocidade Ele vai fazer eu girar Eu tenho que tomar cuidado com esses outros spinners Eu não posso chegar perto, senão Ai, vai diminuir a minha pontuação Diminuindo pontuação Ai, 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 ai Olha só, gente Eu vou girar bem menos E vou acabar morrendo Era isso que eu estava querendo mostrar pra vocês Então bora jogar sério aqui agora, galera Vocês já sabem como é que é esse jogo Beleza, galera Estou aqui de volta Iiii Vamos tentar subir ali Estou em uma posição 66 Eita, aquele ali está girando muito rápido Socorro Eu tenho que ficar Nossa, que que é aquilo ali, gente Não consigo Nunca que eu consigo acompanhar Olha lá O cara me matou Tá doido Tá difícil pra caramba isso aqui Vamos lá Eu tenho que chegar num local melhor pra mim Porque eu Olha lá Talvez ficando ali Não, não é uma boa Ficar perto daquele lugar ali Não é uma boa Eu pensei assim Ah, ficar perto do Redemoinho Às vezes seja uma boa Mas não é, galera Olha lá Vamos só se a gente entrar em todos os Redemoinhos aqui Eita, entra Eu não consigo Essa vida É difícil Nossa Olha o tanto que eu peguei aqui Vamos girar Estou girando Estou girando Quanto mais eu pego essas bolinhas Mais girar Eu girarei Eu tenho que entrar nisso aqui Pra poder Ter mais velocidade Porque senão os caras vão chegar perto de mim E adeus, Nanda Adeus, Nanda Bora lá Eu não posso encostar no pessoal Porque eu vou perder pontuação E também eles perdem pontuação Pelo que eu estou vendo aqui Então a tendência é a gente tentar pegar o máximo dessas bolinhas maravilhosas E rodar Opa! Não vem aqui, cara! Já estou com 200 tantos Posição 38 38 aqui já Ai, ai, ai Aquele cara está muito rápido Vamos entrar aqui pra gente ter mais velocidade Entrei Eu não quero Eu não quero encostar em ninguém Eu não quero pegar ninguém Estou com 200 e poucos Quase 300 Nossa! Virou uma flor de gira, gira Que isso? Estou girando muito aqui Eu vou ficar aqui Eu não vou encostar em ninguém Não quero encostar em ninguém Só se for alguém bem fracote mesmo Ai, ai, ai Aquele ali me detona Não Vamos afastar dele Ele está querendo vir aqui em mim, gente Ele está tentando o máximo possível chegar perto de mim Sai fora Vai girar em outro Sai, Spinner Eu estou na posição 27 Não, olha lá O cara está me seguindo O cara está me seguindo mesmo Eu vou vazar daqui Dei um giro Eita! Não! Sai! Não! 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 Sai daqui! Não! Que isso? O cara me seguiu até a morte Não! Por que você fez isso comigo? Bora tentar de novo aqui, né? Olha lá Já começo mal ali Já começo morrendo Eu tenho que ter sorte de nascer num lugar bom Aqui Eita Pera aí Eu vou ficar aqui de boa Pior que aqui é o fim do mapa Não é bom ficar aqui, galera Não é nada Ai, não, não, não! 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 É defesa Os caras giram muito rápido Chega perto de mim Sai daqui Eu vou morrer Eu nasci e morro mil vezes Assim é difícil, galera Olha lá Eu nasci num lugar que tem montes aqui Ai, 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 ai Sai, sai, cara Não! Eu tava numa posição tão boa Pra morrer Aí Isso, botei velocidade aqui Vamos pegar todas as boas Não, não O cara tá ali Pega, 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 por favor Vaza Finge que você não existe Fica longe desses caras Galera Que louco Que bizarro Esse negócio aqui É difícil pra caramba Eu até tava numa posição bem legal Deixa eu girar aqui Uh! Quase que eu peguei aquele cara Epa Vou ficar aqui Não, não, não Não Não, não, não Epa Vamos pegar velocidade aqui Porque senão aqueles caras Vão me pegar, hein Aqui pra baixo Beleza Gente Tamo indo bem Eu acho que estamos indo muito bem Aparentemente Eita Nozes Eu Eu detonei aquele cara Sério Eu peguei aquele cara Olha só, galera Eu Eu fui além do Do mapa Isso é ninja Posição 41 39 Estou melhorando novamente Pera Ele pegou aqui As minhas bolinhas Tá pegando as minhas bolas Não Me devolva a minha posição Gostar 36 Beleza Velocidade aqui E Estou recuperando aqui Novamente 300 Quanto mais pontuação Se a gente bater em alguém A gente não morre na hora Isso é a vantagem É o A galera normalmente pega Por exemplo Ok, calar De 800 Aí, tá vendo aqui Essa daqui Tá tentando acabar comigo Galera Tá tentando acabar comigo Desse jeito fica complicado Pra nós Ó Já caí a posição ali Caiu pouco só Nem foi tanto Vou pegar todas essas bolinhas aqui Agora a gente vai subir muito mais Estamos com 200 e pouco Temos que crescer Se não Se algum handspinner bater em mim Adeus, Nanda Deixa eu ver Vou pra baixo Vou pra cima Eu vou ficar mais no canto Porque O pessoal deve estar muito mais no meio Af Galera O cara bateu em mim Sai daqui Isso aqui é meu Não pega minhas bolinhas Fica roubando minhas bolas O tempo todo Af Cara chato Fica batendo Af Lá vai eu Recuperar todos Eu tô ruim Gente Esse jogo é muito difícil Tem que jogar pra caramba Pra você pegar o jeito Aqui ó Tem que sair desse povo Fica longe Fica longe desse povo Ah não gente Interfone tocando agora Eu tô sozinha em casa Não Não dá não Vou parar o jogo Que não Se você quiser falar comigo Fale depois Porque não é pra mim mesmo Beleza galera Estamos na posição 25 Tava 30 ali Pulei pra 25 Vamos pegar aqui Esse aqui 300 e pouco Eu tô pegando o jeito Pegando o jeito Entre aspas O cara Me roubou aqui galera Vamos pegar Mais coisas aqui Ixi Aqui Esse lado aqui Tá meio difícil Não sei Eu vou um pouco Pra cima Ihhh Cara ali Tá pegando tudo Que tem ao redor dele Ah não Sai de mim Opa Morreu aquele ali Já era Não moço Sai de perto de mim Por favor Não tire as minhas bolinhas Aqui Eu já tava numa posição Muito da hora Olha lá Fui 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 Não quero você Vamos lá Pegar todas essas bolinhas aqui Opa Recuperamos a nossa marca Recuperamos Nossa Alguém tá pegando tudo aqui Desse lado Sai daqui Não 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 Ufa Vamos subir aqui 22 Galera Estamos no 22 Eu quero chegar Pelo menos no 10 Posição 10 Aqui Aiê O cara Acabou comigo Não Pegar aqui De volta As minhas coisas Quero voltar na minha posição 20 Como assim O cara apareceu do nada Ali na minha frente Como assim Eu tava 20 Agora eu tô 19 Gente Tô 19 Estamos chegando perto Cada vez mais perto Da gente conseguir a nossa meta Nosso recorde aqui 16 17 Aff Tava feliz Porque eu tava no 16 Caiu uma posição Vamos pegar mais aqui Vamos chupar tudo aqui Vem cá bolinha Eu quero girar mais Quero ser a mais veloz Aqui desse lugar Mocha Morreu 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 Me fez cair de posição Mas ok Eu vou pegar todas as minhas bolinhas Que estão aqui De volta Vem a bolinha Vou entrar nesse redemoinho aqui Pra dar mais velocidade Opa Mil e pouco Mil e pouco Gente Vamos passando aqui Vamos fazer um Passando rodo Vamos passar o rodo aqui Com o nosso spinner Pegando todas as bolinhas Tá muito sujo esse lugar Sujo pra caramba Vamos limpar aqui Porque já que não tem ninguém Pra limpar Eu limpo Nossa O outro tá 2 mil Vai ser mais difícil ainda A gente pegar ele Ixi Vamos voltar aqui Porque ali embaixo Eu acho que tá melhor Aqui não sei se tá muito bom Não Décima terceira posição Gente Décima segunda Oh Décima primeira Agora pra ele chegar No outro Oh Oh Décimo lugar Galera Chegamos em décimo lugar Conseguimos a nossa meta Gente Vamos lá A gente tem Ih Vamos tentar aqui A gente tá num lugar Que tem muitas bolas Muitas bolas pra nós Eita Sai de perto de mim Moço Senão você vai pegar As minhas bolinhas Eu não quero Vamos pegar aqui Tô sem a gente Ah não Perdi a minha posição Vamos recuperar a nossa posição Vamos recuperar a nossa posição Décimo lugar Tava muito bom Uh Vamos chegar a dois mil De pontuação Eu não enfrento o povo não Só fico pegando as beirinhas Do povo É muito massa isso Sobrou coisa Eu pego Oitava posição Oitava minha gente Oitava Oh Alguém deixou muitas bolas Aqui Vou fazer a festa Sétima posição Ah não Me tiraram as minhas posições Vamos pegar tudo de volta É tudo meu aqui Gente Recuperei Oitava posição Sétima posição Sétima Tô quase dois mil Tô quase Dois mil gente Ai não Nossa Boa Vou pegar tudo aqui pra mim Ah O cara me ajudou Os Os Fraquinhos Os pequenos Ó quase dois mil Dois mil Dois mil Yes Tô pegando de tudo Que o povo tá deixando aqui Eu tô pegando Tô pegando aqui do pessoal Que tá deixando aqui Eles vão bater Eu não vou pegando Vou pegando Aí eles fogem de mim Porque eu tenho muito Eu tenho muito Aí o povo foge Olha lá Eu consigo matar Todo mundo que estiver aqui Oitava posição ainda Não Vamos aumentar isso Nossa Primeiro lugar Eu acho que vai ser meio difícil Galera Pra eu conseguir Nossa Cai pra décima posição Do nada Assim ó Foi do nada Gente Ó oitava já Eu não sei se eu devo Ir no local Onde esse povo está Pra gente roubar A pontuação deles Ah olha só O de vinte mil caiu Então a gente tem Grandes chances De chegar em primeiro lugar Se a gente continuar Aqui de boa Eu vou continuar de boa Crescendo aos pouquinhos Pegando as beirinhas Dos outros Eu acho que a gente consegue Chegar até Até a primeira posição Nó galera Eu me dei muito mal Aqui agora Muito mal Morri Gente A gente chegou Numa posição Muito legal Pena que eu bati No cara Sem querer Aí ele pegou Todas as minhas pontuações E ele acabou Ficando bem mais forte Do que eu Nossa Que paia gente Bom Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa aquele likezão Galera Comenta Banana Quem assistiu Até aqui Tá bom Não se esqueça Aquele likezão Não dá Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Se você não for inscrito No canal Se inscreve Clicando no avatar A esquerda E assista Os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau